Agora ficou mais fácil receber a Tarifa Social de Energia. A partir de 2022, ela passa a ser aplicada automaticamente pelas distribuidoras de energia elétrica. Se sua família tem direito ao benefício, basta atualizar o cadastro nos programas sociais do governo federal e garantir que o titular da conta de luz esteja inscrito. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Aneel, Agência Nacional de Energia